Gente, uma notícia muito triste pra vocês que me dizem Eu só atraio pessoas tóxicas, sabe por quê? Tem ressonância Somos um mima Dentro de nós, em algum lugar nosso Eu tenho uma toxicidade, você tem uma toxicidade E a gente tá com tanto medo dessa toxicidade Tá projetando tudo isso nas pessoas Acreditam que tá todo mundo contra a gente Que realmente a gente tá sendo punido E a gente tá se punindo A gente tá nos tratando como inimigos Por que que todo mundo fala Você tem que se amar primeiro Porque enquanto a gente tá vibrando Que a gente é inimigo da gente mesmo Nós estamos atraindo aqui, ó A lei da atração, ó Puxa, né? Radia Nós estamos atraindo pessoas Que são nossos inimigos Porque tudo é um reflexo Tudo é um reflexo desse campo magnético Quando você começa a olhar pra você Quando você começa a olhar Lá pra história dos seus ancestrais Entender o que eles passaram Entender que aquele momento Ele abriu o caminho pra gente Pra esse momento aqui Quando a gente começa a cuidar dessa criança Você ter estima por essa criança Ter estima por a história dos nossos antepassados Inclusive mãe, né? Porque a gente critica, critica E a gente atrai mais crítica A gente critica tanto a nossa mãe Que no fim a gente tá criticando uma parte nossa Por isso que a gente não consegue se amar, né? Eu vou lá, cuido dessa criança Eu vou lá, cuido das minhas emoções Eu começo a me amar Eu começo a ter uma estima pela minha história Eu começo a ter consciência Do porquê que aquilo me trouxe até aqui Quando eu começo a trabalhar Esses níveis de consciência A informação que eu tinha De todo mundo ser contra inimigo E que eu ia viver sozinho A gente começa a ressignificar Então eu não começo mais a vibrar Aquele medo Aquela dor Aquele trauma Eu começo a vibrar Caramba, tudo aconteceu como tinha que acontecer Mas de verdade, gente Ressignificar é quando a gente integra isso Dentro da gente